Tá pensando em resgatar o seu dinheiro? A gente sabe que em alguns momentos da vida acontecem situações que levam a gente a pensar em resgatar o plano de previdência. Mas será que vale mesmo a pena? Esse vídeo tá aqui pra te responder isso. Vamos lá? Você já deu o primeiro passo. Investiu em previdência privada. E é importante lembrar que esse é um investimento de longo prazo. O que isso significa? Que o dinheiro que você aplica em um plano como esse é aquele que você reserva para o seu futuro. Por exemplo, tem um projeto que quer muito realizar lá na frente. Um sonho que precisa de um tempo e bom planejamento pra acontecer? Está pensando em ter um amanhã mais tranquilo e com mais segurança financeira pra você? É pra esse tipo de objetivo e tantos outros que quiser realizar que contratar um plano de previdência privada consegue te ajudar. Você deve estar pensando, mas e o meu dinheiro? O que acontece se eu resgatar agora? Os seus projetos podem ter um impacto lá na frente pensando no quanto o seu plano pode render com um valor menor. Por isso é tão importante esperar a data de saída do seu plano. Aquela data que na hora de contratar você definiu para começar a usar esse valor que estava aplicado. Mas vamos entender isso na prática? Fizemos uma simulação pra você imaginar. Dois clientes diferentes escolheram um plano com data de saída para 2030. Uma taxa básica de juros de 4% ao ano e já tem um valor de R$ 200 mil. Então, faltam agora nove anos para que esse valor possa ter o melhor rendimento possível dentro desse período, certo? Mas o primeiro cliente decide não esperar. Ele resgatou R$ 80 mil em fevereiro de 2021. Quanto ele terá na data que escolheu? A previsão de saldo dele é de R$ 177.435. Agora vamos olhar o segundo cliente. Ele não vai realizar nenhum resgate. Espera 2030 com uma data final, dando mais tempo para que o valor completo possa render. Por isso, o valor final estimado será de R$ 295.083. Consegue perceber a diferença? Mais de R$ 117 mil entre aquele que fez o resgate e o que aguardou até a data planejada no futuro. Esse valor pode fazer toda a diferença para realizar seus sonhos lá na frente? Esperar um pouco mais agora significa um resultado ainda melhor no momento certo. Se quiser entender mais sobre o momento e sobre o melhor caminho, é só procurar um consultor para te ajudar. Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho